Fala, meus queridos! Chegando para o melhor programa de internet, aqui o nosso canal que tá com você bombando. E olha, o programa de hoje tá assim, ó, assim, assim de notícias. Portanto, não vamos perder tempo e vamos iniciar o melhor programa! Mostra que a gente começa com a nossa tradicionalíssima lupa. E a lupa hoje vai procurar quem? A lupa está procurando... Acho que ela procura, procura, quase impossível de encontrar os condenados da Lava Jato. Condenados e presos da Lava Jato. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que que a lupa está procurando os condenados e presos da Lava Jato. E vamos logo direto pra esse assunto. Ontem, terça-feira, o Supremo Tribunal Federal livrou... Diz, estão livres para voar. O ex-deputado Zé Disseu, o ex-todo-poderoso Zé Disseu e o Marcelo Odebrecht, da empreiteira Odebrecht. Esses dois que estavam... O Disseu, condenado a oito anos de reclusão, agora está livre. Inclusive, já está se falando até que o homem é candidato a deputado federal em 2026. Perguntinha, será que o crime no mundo político compensa? Quanto os condenados da Lava Jato você lembra que estão presos? É por isso que a nossa lupa procura. Ó, o cunha, o ombro da maleta lá dos 51 milhões, tantos outros. Todos soltos, todos livres. Associou-se inicialmente àquela questão lá da sacanagem feita pelo Moro, junto com o Ministério Público, né? Quer dizer, trocando informações que não podia. Daí, desicado de ouro, enfim. Aí, por ter a que passa o boi, passa uma boiada. Atenção, senhores pré-candidatos à prefeita e à vereador. Fiquem espertos. Fiquem bastante espertos, porque a justiça eleitoral não brinca. Apesar dessa frouxura, olha o nome que nós inventamos, dessa frouxura, que é a questão da tal da pré-campanha, do pré-candidato, né? Que acontece hoje, mas mesmo assim, tem coisas que têm que ser respeitadas. E tem gente extrapolando. E atenção, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará divulgou essa semana, que já tem 61 processos, 61, 61 processos por propaganda eleitoral antecipada. Você tem que saber o que está fazendo, senão você pode se enrolar. E a propaganda eleitoral antecipada pode lhe dar multa, multa, tá? E também, às vezes, sendo, dependendo do caso, até cassação de registro e de mandato, caso você venha a ser eleito. Então, fique bastante espertoso. Vamos agora para os políticos iguatuenses, movimentação do que os políticos iguatuenses estão fazendo. Está acontecendo em Brasília a marcha dos prefeitos. Aliás, alguns prefeitos da região estão participando. O prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor, aproveitou a sua viagem e postou nas suas redes sociais, ao lado do deputado Domingos Neto, que conseguiu e vai trazer para o Iguatu uma escola de tempo integral. Ele já mostrou a liberação, o papel, o documento, está lá nas suas redes sociais, através do MEC, Ministério da Educação e Cultura, dessa escola, que vai ser construída, segundo ele diz, lá na sua postagem, vai ser construída entre o Bairro Arias e o João Paulo II. Portanto, esperamos que saia, esperamos que venha, esperamos que aconteça, e se possível, antes da eleição. Porque depois da eleição, igual a tudo, está lá essas correturas de obra nos últimos tempos. Então, isso aí é bem-vindo e é o registro que fazemos. Já o deputado estadual, Ednaldo Neto, também postou nas suas redes sociais, que ele teve numa audiência com o secretário de Esportes do Estado do Ceará, e ele destina, através de, segundo ele, das suas emendas, R$ 500 mil para o campo multi-institucional aqui no município de Iguatu, na Urca, o S ali, aquele prédio da Darabelo, para a construção da Praça dos Esportes. Na sua justificativa, ele disse que vai ajudar bastante aos jovens a alcançar algum objetivo. Até que, enfim, alguma coisa colocada pelo deputado Adinor Neto para o município de Iguatu, tendo em vista que os seus adversários dizem que, nos últimos sete anos, ele não colocou absolutamente nada. Agora, vou repetir, segundo ele, segundo ele, colocou nas suas redes sociais, está lá o vídeo para quem quiser acessar, R$ 500 mil, através de emenda sua, aqui para a questão do campo multi-institucional, para essa Praça de Esportes. E atenção, atenção, porque meus garçons me disseram, atenção, meus garçons me disseram que o prefeito Ednaldo Lavor, vai anunciar o seu pré-candidato ou a sua pré-candidata a prefeito, entre os dias 1º e 2º de junho. Olha, gente, eu não estou aqui afirmando nada, eu estou só lhe dizendo que um dos meus garçons me passou essa informação. Eu já disse anteriormente que o Ednaldo está em Brasília, na marcha dos prefeitos, e meu garçom disse, um dos garçons me disse, quando ele voltar, entre os dias 1º e 2º de junho, ele anuncia. Por enquanto, ele tem três nomes, três nomes que estão na provável lista dos seus pré-candidatos. O seu vice-prefeito, Franklin Bezerra, o vereador Rafael Gadelha, e a sua sobrinha, ex-secretária de Educação do município de Iguatu, Aelane Lavor. Faça suas apostas, comentem, bote aqui nos comentários quem você acha que vai ser. Qual dos três você acha que vai ser indicado por Ednaldo? Ou outro nome que você acha que vai ser. As expectativas estão gerando. Que dia é hoje? Hoje é dia 22, portanto, para o dia 1º e o dia 2, faltam 9, 10 dias para nós conhecermos o O.A., pré-candidato a prefeito do Ednaldo, aqui no município de Iguatu. Porque ali no Icó, vizinho a gente, tem movimentação no campo político. O que acontece? O doutor Rubens Brasil, e atenção, essa é novinha, essa é fresquinha, essa aqui é quentinha, doutor Rubens Brasil confidenciou a pessoas próximas a ele que vai ser candidato nesse ano de 2024. Candidato a quem? A prefeito, a vereador, essa incógnita, essa interrogação ainda vai ficar no ar, porque os nossos informantes não conseguiram arrancar essa informação dele. Ele foi bem irônico, bem maleável, disse apenas, confidou-se apenas que vai ser candidato em 2024. Será que o doutor Rubens Brasil vai ter coragem de enfrentar o monopólio que existe, aliás, não é monopólio, a oligarquia que existe no município de Icó, que desde que o mundo é mundo, que os Nunes é quem reinam e quem mandam naquele município? Será? Esperemos, e o tempo vai dizer. Meus amigos, meus queridos, cadê o sinalzinho? Plim, plim, dinheiro, 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 se fosse Silvio Santos, diria quem quer dinheiro? Porque é dinheiro muito, gente, dinheiro muito. Aonde, João? Aonde, sem minhas verdades? Lá no município de Jacopiara. Sério? Sério? Acreditem, senhores, nós estamos no final de maio, portanto, se nós estamos no final do maio, faltam o quê? Sete meses e dez dias para terminar a gestão do prefeito Antônio Almeida Neto. Pois, me acreditem que, no dia de ontem, a sessão da Câmara de Vereadores de Jacopiara, que acontece nas quartas-feiras, essa semana foi antecipada para terça, que foi ontem. Na sessão de ontem, foi aprovada, foi aprovado, melhor dizendo, na Câmara de Vereadores de Jacopiara, um projeto de lei autorizando Antônio Almeida Neto a firmar um convívio de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal de 20 milhões de reais. Isso mesmo, 20 milhões de reais, os vereadores da Jacopiara, até vários vereadores que não se picavam com Antônio Almeida, de repente, no milagre, ninguém sabe o que aconteceu, votaram a favor desse projeto. Votaram a favor do projeto, vereadores, lógico, ligados ao próprio Antônio Almeida, vereadores ligados à Ana Patrícia e, paz, meus senhores, vereadores ligados ao doutor Vilmar. Pensando, que magia terá acontecido para votar para esse empréstimo de 20 milhões de reais? Ei, gente, deixa eu fazer uma paritinha. Todo mundo conhece Antônio Almeida, né? E se esse dinheiro sai antes das eleições? Já pensaram o que pode acontecer? Comentem, comentem, fiquem à vontade. E atenção, porque as informações que nós temos, informações de bastidores, é que o Ministério Público, através da Procap, da Polícia Civil, da Polícia Federal, está fazendo uma investigação no estado do Ceará e está, ó, pegando pesado, pegando pesado em várias prefeituras. A informação que nós temos, essa informação é privilegiadíssima, dão conta que vão ser afastados, atenção, hein, vão ser afastados 20 prefeitos nos próximos dias. Já foram três, já foram três. Na manhã de hoje, a cidade amontada amanheceu recheada de polícia. Nessa operação, comandada pelo Procap, Ministério Público e Polícia Civil, ela fez abordagem na prefeitura, na cara do prefeito, na cara de alguns secretários, e, além do mais, ainda afastou o prefeito Flávio Teixeira e três secretários municipais lá em amontada. A cidade está pavorosa. Coincidência ou não, quarta-feira da semana passada, foi afastado o prefeito de Crateus, o doutor Marcelo, foi afastado na quarta-feira. E há uma semana anterior e outra tinha sido afastada a prefeira de Pidoratama, salvo engano, acho que é Pidoratama, né, foi o terceiro. Portanto, se a nossa informação valer dos 20, faltam 17. Estão pegando pesado. Se prepare, viu? Se prepare, porque está acontecendo muita fiscalização e rigidez no afastamento de prefeitos. Vamos aqui a Jucás, vamos a Jucás, porque o que movimentou os bastidores da política de Jucás nos últimos dias, após a entrevista do Zé Luna na Rádio Liberdade de Iguatú, aqui no município de Iguatú, após a entrevista, dois dias depois, é postada uma foto do Zé Luna, pré-candidato a prefeito pelo União Brasil, o seu vice-prefeito, o Davi Facundo, e o empresário Alex Filho, do Zener Móveis. Os três abraçados. E para quem faz a leitura da política, aquela foto tem muito a dizer. Tem muito a dizer. É um apoio de peso. O Zeni é jucaense. Zeni nasceu em Jucás. O seu filho ama a sua terra. Para algumas pessoas que fazem as leituras políticas, estão dizendo que o Alex é um provável candidato a deputado federal em 2026. Para isso, fecha parcerias já hoje. E dentro dessas parcerias, está o apoio ao pré-candidato a prefeito de Iguatú, Roberto Costa, e agora ao pré-candidato a prefeito de lado de um caso Zé Luna. Deixado todos esses assuntos de lado, diga-se de passagem, é um apoio forte. É um apoio forte. Esse apoio vai vir no campo financeiro? Não sabemos. Mas se vier, o homem tem pano para as mangas. Esse apoio vai vir através de pessoas que gostam de Zeni, em Jucás, em Iguatú, que votam em Jucás, explicitamente o apoio desse, rende votos, fortalece cada vez mais a pré-campanha do Zé Luna a prefeito lá do município de Jucás. Aliás, Zé Luna continua andando em passos largos para fazer uma campanha grande, quem sabe até uma campanha vitoriosa. Continuo dizendo, a chapa da situação, nesse vai do vai, hoje tem vice, amanhã não tem, voltou, acertou, estão dizendo que em junho tem mais novidades. Isso atrapalha demais uma campanha. Atrapalha demais. Então, Zé Luna e toda a oposição que está unida está aproveitando esse seja para ir avançando, para ir avançando na sua caminhada. E, meus amigos, vamos falar pela primeira vez a respeito de um município, o menor município do estado do Ceará, que é Grangeiro. Bem aqui, bem ali, já entrando para o lado do Cariri. O que acontece? Racha grande. Racha grande nos políticos lá de Grangeiro. E, pasmem, racha em família. Racha em família. Olha, negócio lá está feio, não tem união. Nós vamos trazer os detalhes desse racha no programa do próximo sábado. Vou trazer todos os detalhes. Mas o Almi, atenção, grave esse nome, salve esse nome. Doutor Almi, 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 vai ser pré-candidato. E aí, meu irmão, vai ter o carcete do tamanho do mundo, porque o racha é grande. Era isso que nós tínhamos para essa quarta-feira. Gostaram do programa? Curte! Ajuda o canal a crescer. Comenta, compartilha, diz para alguém, que esse canal traz notícias políticas para vocês. Beleza? Mais uma vez dizendo, para encerrar, para encerrar, mais uma vez dizendo, vem novidade por aí, envolvendo, João Inácio, vem novidade por aí, aguarde, que vem muita coisa boa. Nos próximos programas, eu vou dizer que novidades são essas. São essas. É o que nós temos para hoje. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.